Isso aqui tá bom demais Vou me perder, me afogar no teu amor Vou te ensinar, me lambuzar, ter esse calor Segura a beca! Te agarrar pra descontar minha paixão Aproveitar o gosto dessa animação Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha quem tá fora quem tá, mas quem tá dentro não sai Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha quem tá fora quem tá, mas quem tá dentro não sai Vou me perder, me afogar no teu amor Vou desfrutar, me lambuzar, ter esse calor Vai menino Te agarrar pra descontar minha paixão Aproveitar o gosto dessa animação Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha quem tá fora quem tá, mas quem tá dentro não sai Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha quem tá fora quem tá, mas quem tá dentro não sai Vou me perder, me afogar no teu amor Vou desfrutar, me lambuzar, ter esse calor Te agarrar pra descontar minha paixão Te agarrar pra descontar minha paixão Aproveitar o gosto dessa animação Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha quem tá fora quem tá, mas quem tá dentro não sai Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha quem tá fora quem tá, mas quem tá dentro não sai Vou desfrutar, me afogar no teu amor Obrigado